Tô gravando, viu? Pra vocês não falarem. Pessoal, eu quero gravar pra vocês a casa depois de a casa limpa e organizada. Aqui é o sítio, Três Irmãs, que é o meu quarto. O quarto da frente, né? Eu durmo aqui por causa que a tarde cai, ó. Que é o quarto da frente. Que formina que arruma, do jeito deles. Vou! Vou! E aqui é o vestido, viu? Aqui é o quarto A gente vai pintar Depois de pintado fica lindo, tudo perfeito Aqui é o outro quarto Mas a gente vai pintar Aqui é a sala, né? Que a gente almoça Tem vezes que a gente bota aquela sala Aquela sala de lá Às vezes é pra aqui, pra essa área aqui Aqui é duas salas Como tá... Aqui era o quarto, não sei se vocês lembram Aqui era o quarto, agora a gente fez a cozinha Mês que vem, mês de julho A gente vai tá raspando os pés da parede E deixando tudo limpinho Raspando pra pintar O banheiro A gente botou um lençol aqui por enquanto E o banheiro tá assim Ali é um bloco A gente bota pra lá E pra lá pra fora Ali é o lixo E aqui tá assim Mas a gente vai arrumar, gente Uns pouquinho Tá assim A gente abriu aquele buraco ali, né? Que o banheiro era pro lado de lá Aqui é o quarto de negra Aqui é o quarto de negra Não vou mostrar não Licença e Ardasa Licença e Ardasa Aqui que era a cozinha Ali, ó Dois quartos ali Onde eu mostrei pra vocês Era dois quartos Aqui, vindo pra aqui Era a cozinha Agora é o quarto Aqui que era a cozinha Ficou o quarto Ali, aquela parede ali Que tá rebocada Que a gente fechou Ela era pra lá pro fundo Aquela ali Era o banheiro Que ficou na cozinha Do outro lado Aqui a gente se organiza Vem pra aqui e se organiza Aí fica assim Dando jeitinho Até a gente Fazer tudo Aqui ficou dois quartos Tá assim Sala Lá é a cozinha Lá é a cozinha E o quarto E aqui a sala Ali Outro quarto Aqui a sala Outra sala Fica assim Aqui é outro quarto Gente Só que esse quarto aqui Agora ficou O quarto da bagunça Que não tem cama A gente botou algumas coisas aqui 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 uma televisão DVD Aliás DVD Que a gente assiste Mãe Eu acho que não cabe Não Isso aqui Você me vê Mãe 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 Finalizando Tchau 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 Tchau